Olha, o tempo passou pra nós dois, a vida não deixou depois, agora é um vazio inteiro que me invade. Olha, viver de um não satisfaz, os dias passam sempre iguais, o seu perfume ao vento vai deixar saudade. Vem me contar, do frio, do vazio que dá, no peito de quem não sabe amar ninguém. Faz perecer seu jeito de viver por viver, será que a sina de conformar convém? Mas, pelo eco da estrada, a tua voz ainda ressoa e abortou a proa em mim. Nós fomos fogos, fogo e chama, calor crepitando a cama, e tudo virou cinzas no fim. Ficou todo cinza, o sim, e se entregou ao vento, e virou chuva pra brincar no meu jardim. Para alguns é desalento, mas a saudade é só o amor, o fim. Que se entregou ao vento, e virou chuva pra brincar no meu jardim. Para alguns é desalento, mas a saudade é só o amor, o fim. Ficou todo o que? Ficou todo o que? Obrigado.